Olá, que a graça de Deus, todo misericordioso, esteja conosco. É com muita alegria que estamos aqui hoje para refletir sobre o Evangelho deste domingo. Lucas, no capítulo 14, versículo 1, e depois do versículo 7 ao 14. Como sabemos, o Evangelho de Lucas tem como destinatários os pagãos convertidos ao cristianismo. Também sabemos que Lucas não esconde quem são os preferidos de Deus. Os mais necessitados, o estrangeiro, o órfão, a viúva. O trecho deste domingo faz parte da longa trajetória de Jesus da Galiléia para Jerusalém, que em Lucas tem especial relevância, tanto que ele dedica dez capítulos de todo o seu livro a esta caminhada de Jesus e seus discípulos, enquanto que Marcos, apenas um, e Mateus, dois. Mais uma vez, Jesus está à mesa com um fariseu. Essa é a terceira vez, segundo Lucas. É um sábado, e existe da parte do anfitrião a clara intenção de criar uma cilada para Jesus. Mas ele conhece profundamente a alma dos doutores da lei. Sabe o quanto eles gostam de ser tratados com reverência em todos os lugares, nas sinagogas, nas ruas, no templo. Os fariseus se acham merecedores por cumprirem a lei ao pé da letra. Na passagem anterior, um homem doente é colocado bem diante de Jesus. O que fazer? Omitir-se ou agir? O que é mais importante? Cumprir a lei ou curar? Perder ou salvar? A doença do homem é bem simbólica. Ele está inchado. Inchado estão também os fariseus. Inchados com a sua soberba pretenciosa, a hipocrisia de serem perfeitos. Jesus, então, propõe uma parábola, onde retoma a mensagem de Provérbios 25, versículo 7. Uma clara exortação à humildade. Óbvio que os fariseus se preocupam com ocupar os primeiros lugares sempre, seja num banquete ou seja numa celebração. Afinal, eles merecem ser os primeiros. Assim eles pensam. Mas a proposta de Jesus é a inversão dos valores farisaicos. Ao invés de impor sua importância, demonstre a sua humildade. Não busque os primeiros lugares. Aceite sentar-se humildemente nos lugares menos desejados. E quando, então, for honrado com um convite, você não passará um carão. Na mesa do Senhor Deus, Ele faz questão de chamar para mais perto exatamente aqueles a quem os fariseus mais rejeitam, os mais pobres, os mais desamparados. E Jesus faz questão de alertar o seu anfitrião para seguir o mesmo modelo. Jesus troca quatro por quatro. Amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos são trocados por pobres, aleijados, coxos e cegos. Na visão dos fariseus, os convidados são chamados pelo que têm e pelo que podem retribuir ao anfitrião. Mas na proposta de Jesus, que é a proposta de Javé, o convite deve ser baseado na gratuidade. O que aqueles pobres e miseráveis podem oferecer em troca do convite? Absolutamente nada. Os pobres, quando recebem algo, nem respondem muito obrigado. Eles dizem, Deus lhe pague. Sim, a partir do momento que se invertem os valores e os mais pobres são valorizados, são curados, são reintroduzidos na vida social, são respeitados em seus direitos, o próprio Deus se sente obrigado a retribuir no lugar do pobre. Hoje, podemos nos perguntar, como nos sentimos em relação a Deus? Colocamos-nos como merecedores da misericórdia de Deus e cobramos dele honrarias? Como construímos nossas relações? Pensando no toma lá, dá cá ou baseados na gratuidade com os nossos irmãos mais necessitados? Lembremos-nos das palavras do Mestre. Você será feliz e será recompensado na ressurreição dos justos. Meus queridos, um bom e santo domingo para todos.